Música Essa mulher tá com a lei cheia do demônio, a vida dela tá destruída. Pra mostrar a autoridade que tem o nome, que é o prédio, o nome de Jesus. Eu vou botar essa lei cheia dentro da garrafa. Fica ligado, zobreira, que pode cair por lá, tá por lá de cá. Eu não sei, no meu ministério acontece tudo. Fica ligado. Quando eu contar até três, esses demônios vão dar garrafa. E a maldição vai acabar na vida dela. Conta comigo, igreja. Um, dois, três. Glória a Deus. Nós estamos aqui no monte, consagrando essas vassouras. Aonde está no livro de Isaías, que o Senhor barrerá com a vassoura todo o mal. Então Deus diz que com a vassoura Ele varreria, a vassoura da perdição, pra tirar todo o mal. Nós vamos consagrar essas vassouras, porque aonde você barrer, na sua casa, na sua loja, tudo que é mal, o Senhor vai barrer. O Senhor vai arrancar. Você que deseja cura e prosperidade, vai passar este óleo no seu corpo e Deus vai mudar a sua história. Pois este óleo é consagrado por pastores, para determinar a vitória na sua vida. Irmãos, para que nós possamos enviar o kit comunhão com um óleo ungido para a sua casa e você ser abençoado, precisamos que nos envie uma oferta de 300 reais. Ligue agora 0800 9400... E nós também demos para as pessoas o contrato da fé. Tem até um momento, aliás, você vai até acompanhar agora comigo, enquanto a gente está aqui conversando, você vai acompanhar agora imagens das pessoas levantando o contrato, o contrato da fé, e apresentando para Deus e firmando essa sociedade. Está vendo aí essas imagens? Então, isso que elas têm nas mãos é o contrato da fé. E elas apresentam esse contrato da fé para Deus, firmando essa sociedade. Estão se associando com Deus para conquistar. Ah, e um detalhe. Esse contrato, ele é autenticado. Esse contrato, ele tem a sua autenticação. Inclusive, nós vamos até colocar agora imagens do momento em que os pastores, os 70 pastores, quando as pessoas estão descendo do altar, eles vão autenticando. E eu pedi para que fosse feito o seguinte, pegasse o elemento que simboliza o sangue do cordeiro, e fizesse com esse elemento uma marca no contrato, em forma de uma cruz. Porque o senhor sabe que foi pelo sacrifício de Jesus na cruz, que hoje nós podemos nos associar com Deus e ter de Deus os benefícios. Está vendo essas imagens dos pastores fazendo essa autenticação, fazendo essa marca da cruz com o sangue do cordeiro? Está vendo? Então, se você tem o contrato da fé, você vai trazer nesta segunda-feira. Se você não tem, vai receber, e nós vamos determinar isso. Que através desta sociedade, que hoje você pode ter por causa do sacrifício de Jesus, você vem herdar aquilo que é seu de direito. Ou seja, um impossível. Uma igreja na cidade de Ivor, no estado norte-americano da Virgínia, decidiu dar aos fiéis a opção de assistir às celebrações, sem roupa. Aqui, nem o pastor precisa se vestir. Não é de se espantar que essa igreja considere a roupa um acessório opcional. Ela fica dentro de uma colônia de nudistas. O pastor defende a liberdade da vestimenta, alegando que Deus não se importa se os fiéis usam roupas quando rezam. Não é de se espantar, não é de se espantar, não é de se espantar. Não é de se espantar, não é de se espantar, não é de se espantar. Mas se espantar, não é de se espantar. Salao Upright Attention Close your mouth Ok, I see food outside Look at that Look at that food Be quiet Be quiet Ok, go and eat Go and eat Go eat outside Go, quickly Eat quickly Eat quickly Eat quickly Eat quickly Eat quickly Today no time Eat quickly Limited time today Yeah If your husband is there Your wife is there They are eating life There will be resurrection Thank you Look at the small one This man Sunday school Look at the mama Come back I will receive it E é vestido de drag queen Que Marcos prega nessa igreja Como pastor evangélico Deus é homem e mulher Deus é trans e inter Polisensual Deus é trans e inter Recebe da mesma unção Que há em mim Meu nome é pastora Rosânia Rocha Meu nome é Elana Roder Eu sou esposa dessa linda mulher Também pastora junto com ela Na comunidade Cidade de Refúgio Aqui bem no centro de São Paulo Um lugar estratégico para alcançar Esse público-alvo Que é o público homoafetivo Com quem nós buscamos trabalhar Aqui todos são ensinados que o sexo Ele só deve ser vivenciado Após o casamento Debaixo de uma aliança Então como igreja nós temos o que Toda igreja que está baseada em princípios tem Dízimos e ofertas Por quê? Porque a obra necessita São os dízimos e as ofertas Quem mantém e quem sustenta A igreja do Senhor Dízimos e ofertas Glória, obrigada Jesus Por esse procurado Ser uma pastora gay no Brasil É um desafio É realmente compreender que Deus Quer através das nossas vidas Sacudir essa sociedade ilegalista Essa sociedade preconceituosa E abrir as portas Não é da igreja Não é abrir a porta do céu A porta que está fechada há tanto tempo Para milhares de pessoas E no Brasil inteiro Prudente construtor E do outro lado está a cidade mundial Você vai ter em casa essa colher Essa ferramenta Amém? Essa aí não é para você enfiar no cimento Mas aí é Isso é um ídolo Isso aí é para você tocar nos seus projetos Nos seus contratos Nos seus processos Aonde você tocar vai ser abençoado É Vai enfiar isso no cimento e largar Pelo amor de Deus É É isso É porque eu não trouxe a minha Se você visse o tamanho da minha A minha é maior do que a que eu usava Quando eu era pedreiro É É desse tamanho Então Eu vou trazer uma daquelas para o bispo É É grande Eu Então você vai Investir 153 reais Amém gente? Quem entendeu o que o apóstolo falou? Quem toma posse dessa vitória? Levanta Levanta a sua mão direita Levanta a sua mão direita Receba nela um são Para realizar projetos Coloque sobre o seu coração Entregue a sua vida Os seus Então toca agora Senhor Toca na vida desta multidão Unge esta ferramenta Tira a ferramenta agora e mostra Apresenta a Deus Tira esta ferramenta Esta colher De pedreiro e apresenta agora Segura na sua mão Apresenta a Deus agora Deu pai E o que o apresenta a new anointing we're in a different season ladies and gentlemen you'll come Bishop thank you so much sir Bishop you'll turn and face this he now looks as one who is once a slave and his ancestors were once slaves he's the first man and 3,500 years of his bloodline to return back to the original seeing the original scroll seeing the original letters there are 22 letters on a Hebrew alphabet there are 22 pairs of chromosomes in your body the 23rd was added by man there are 22 amino acids on Psalms 22 it was written at Calvary Jewish doctors say when you look in a microscope your cells of your body look exactly like script Hebrew letters there are crowns because this is God's government Matthew 5 17 through 19 Yeshua said do not think that I come to do away with my government my Torah but to bring it to a greater understanding for those who teach the Torah as he will be released to would consider great in Melchut Shemaim great in the kingdom of God the kingdom of heaven my country on the earth for those who speak against him will be considered least in the kingdom of God at least in the kingdom of earth but he's only if you turn Bishop towards me and we're gonna now surround him this is only this is done in the Kings of Israel they surround reason in the air he had now what rapid rapid in the scroll room real slow Russell 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 he's wrapped in the word of God he's sealed by the blood of Messiah he is sealed to come out with a new anointing the kingship within him the power within him he's gonna come out it doesn't matter where you go now how do you try to attack him you can't attack him he's sealed wherever he was wherever he turns the power of God is there as we open this up every ambassador every king this is done to every king we open up and he's hidden in the word of God he is hidden in the word of God amen these are called trees he sits between two courtrooms justice and blessing I speak life for you I speak life as a Jew I speak life for you in the name of Yeshua roll it up I want to show you something roll it up put the cover on it praise God 40 he has given within him a belt on one side is justice and the other is blessing he now is given the constitution of God as a king I give this to you bishop as a sign of covenant as a sign of release is my sign of love for you amen my brothers will come forth four sons representing the four corners of the earth they'll raise him up right now he now is raised up from a commoner to a kingship come on raise it up and I'll walk him around come on come on praise God turn to face turn to face me graças e paz igreja do avivamento graças e paz pastores bispos apóstolos pré-arcanjos um garotinho em Minas Gerais disse pastor René qual é a unção depois de apóstolo eu falei depois de apóstolo ele disse não é arcanjo eu falei deve ser ele olhou pro tá vendo tem uma outra unção é de arcanjo então quem sabe a gente vai ungir um apóstolo com o nome de arcanjo não é e que tudo dê certo é Amém. Amém.